O que você vai pagar pra mim? Ah, só se você não chorar Tá bom Se você não chorar, beleza É incombinado E aí galera, bom dia Eu sou o Rony, tô aqui na Sky Da Evoituba Boituba Brasil, São Paulo e vou levar o Lucas Vou jogar esse maluco aqui no avião Puta, mas o cara é coringão na veia Não sei se eu vou sacanear ou não, né Luquinha, conta aí meu brother Primeiro salto Pô, já tem mais salto que eu então Só uma mais? Fudeu, cara Luquinha, vamos se divertir lá pra cima Cadê seus brothers que veio contigo? Esse dia espalhado por aí Tá rolando até um parabéns aqui É rápido Vai ser, vai Lucas, fudeu, cara Vamos se jogar e deixa esse pessoal de lado E aí galera, vamos nessa? É isso aí, vamos que vamos Vamos lá galera, vamos medir E aí maluco Beleza Luquinha? Vamos ser jogador de Deus meu irmão Chegou a hora, falou meu brother Pode entrar lá Pode entrar Pode entrar, pode entrar Beleza Luquinha? Chegou nessa hora, falou meu irmão É, descer é só te jogar, carinha Olha aí, ó Vamos que vamos, falou meu brother Chegou nessa hora É isso aí galera Ótimo, shuta, cara É isso aí... Foi, foi, foi Que eu só peguei Eu faço, foi Eu vou te ver É isso aí, ó É isso aí É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó O que é isso? 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 O que é isso?